Olá, tudo bem? Se você não consegue ter um negócio online de sucesso, fique comigo pelos próximos 10 minutos e você vai descobrir como eu consegui gerar tráfego, leads e vendas trabalhando de 2 a 4 horas por dia, com um método eficiente e passo a passo para ter resultados. E se você está achando que parece bom demais para ser verdade, não tira a sua razão. Eu também ficaria desconfiado a princípio, se eu mesmo não tivesse visto os resultados comigo e com várias outras pessoas que utilizam o mesmo método. É apenas um método que qualquer um pode aplicar, mas que pouquíssimas pessoas conhecem e colocam em prática de forma correta. Antes de começarmos o conteúdo que eu vou lhe ensinar, peço que desligue todas as extrações, como o WhatsApp, Facebook, Twitter e outros. Comprometa-se verdadeiramente com o que vai ser apresentado nesse vídeo nos próximos minutos e escute com muita atenção tudo o que eu vou dizer. Vou lhe mostrar passo a passo como gerar tráfego, leads e vendas de forma grátis. Vou lhe mostrar o que você deve fazer para que tenha os mesmos resultados que os meus. Mas antes, deixe-me apresentar. Olá, eu sou o Fábio Vasconcelos e já ajudei centenas de pessoas a terem seu negócio online de sucesso. Hoje eu sou um empreendedor de sucesso e vivo completamente dos meus ganhos online há mais de 7 anos. Hoje vivo a liberdade que tanto sonhei. Posso passar 24 horas do dia com a minha família. Trabalho na hora que quero e como eu quero. Longe de gerente, chefe, trânsito e tudo mais que um trabalho convencional pode proporcionar. Falando isso tudo, parece que eu nasci assim, sendo uma pessoa de sucesso. Mas apenas há 7 anos minha vida era bem diferente. Eu era uma pessoa comum, que tinha um emprego comum. Era um frentista, sim, um frentista. Até que um dia eu tive um desentimento com meu patrão. Mesmo estando certo, ele me despediu. Após anos de trabalho, acordando às 4 horas da manhã, num frio que só quem mora no Rio Grande do Sul consegue entender. Imagina você sair de casa, olhar para o campo e ver tudo branco, tudo coberto pela geada e a temperatura na faixa de 0 graus. Trabalhei muitas vezes 12 horas por dia, só para não deixar o patrão e o gerente na mão. E quando eu discordei pela primeira vez dele, ele me despediu. Assim como se eu não fosse uma peça importante da empresa dele. Mas o fato é que, na verdade, um empregado é só um empregado. É uma peça que pode ser substituída a qualquer momento. E foi isso que ele fez comigo. Depois desse acontecimento, decidi assumir um compromisso comigo mesmo. Decidi que nunca mais iria passar pela aquela situação. Então eu tive a ideia de procurar na internet se era possível ganhar dinheiro pela internet. Foi aí que eu encontrei vários cursos que ensinavam a ganhar dinheiro online. Eu tentei várias abordagens diferentes e depois de 3 longos anos de busca, eu consegui finalmente ter um negócio online de sucesso. Entre todas as formas de trabalhar em casa pela internet, a melhor delas com certeza é pelo YouTube. E é sobre ele que eu vou falar agora com você.